Eu fui pra Espanha pra entrevistar o Roberto Carlos e entrevistar o... Como é que é aquele cara lá da RedeTV lá que faz... Ah, o João Kleber. João Kleber. O João Kleber, ele era o máximo em Portugal. Ele tinha um programa em Portugal que era aquele programa real e o real, sabe? Não sei, cara. Como é que é o nome do programa do João Kleber que tinha aqui no Brasil? De namoro? Sei lá, pô. Casa ou não casa? Sei lá. Vá, o João vai procurar ali. É. Aí, ele tava morando em Portugal. Ele tava com esse programa em Portugal. Deu sucesso em Portugal. E primeiro eu ia pra Madrid entrevistar o Roberto Carlos. E depois eu ia pra Portugal entrevistar o João Kleber, cara. Antes de embarcar pra Madrid, tava indo numa roda. Tava o vesgo do pânico, cara. Aí eu falei, pô, vou lá pra Madrid entrevistar o Roberto Carlos. Ah, você vai pra lá, pô? Eu tenho uma fofoca aqui que você vai... Guarda na sua manga que você vai usar. Aí lá você vai pro... Qual a fofoca? A fofoca é que o Roberto Carlos já dormiu com a Ana Maria Braga. A gente filmou uma apresentadora famosa. É, é, é. Com uma apresentadora famosa. É. Com uma mulher famosa aí. Ele filmou ela roncando naquele celular que era com o começo do celular que filmava, né? E ficava mostrando a mulher roncando pros caras lá na... Caralho. Do futebol lá, cara. É concentração. É concentração, é? Caralho. Já viu? Ah, é mesmo, cara? Tá bom, tá bom. Tá bom. Aí eu fui lá pra Madrid, chegou lá na casa, meu. Fiquei... A casa dos caras, meu. Morava ele, o Ronaldo, o Robinho, num condomínio assim, cara. Imagina. Que o quintal dos caras era um campo de golfe. Nossa. Falou? Cada um deles, cara, tinha, assim, tipo, uns carros, tipo, eles... É da Audi, né? Eles estavam patrocinando da Audi, o Real Madrid, né, cara? Então eles tinham os carros deles, uns Porsche, uns... Sei lá. Ferrari, um caralho. E tinha os carrões da Audi. Por isso que eles só podiam ir pro estádio de Audi e voltar de Audi. Por causa do Merchan. Por causa do Merchan, é. Faz sentido. Nossa, eu queria um Merchan desse. Porra, também é Audi. Manda aí, eu só vou pro trabalho. E era inverno, cara. Aí eu ia muito a frio e tal. Eu esqueci meu jaco, meu. Eu tava morrendo de frio, de moletom, assim. Esperando pra entrar na casa dele. Aí nós chegamos lá. Aí sai a tia dele. A tia dele, ah, vou ver se o... Se o Roberto atende vocês. Tá bom, tá bom, senhora. Tamo aqui esperando. Aí ela entrou. Demorou um pouco pra sair. Eu falei, ó. O Roberto falou que não vai atender vocês, não. Falei, por quê, tia? Falei, ah, porque ele tá cansado. Ele não sei o quê. Falei, pro tia, ele veio lá da casa do caralho. Pra entrevistar o cara. Não vai atender a gente. Como assim, cara? Né? Ah, ele tinha treinado, tomado umas bombas e tava grogue e não quis dar entrevista pra gente. Caralho. Cara, que merda. Eu falei, filha da puta, cara. Aí o produtor nosso ligou, liga aqui, liga aqui, liga aqui e conseguiu que a entrevista fosse feita no outro dia de manhã. A gente teve que cancelar o rolê de Portugal e ir da tarde. Caralho, que merda. É, aí o outro dia de manhã eu tava lá pra entrevistar o Roberto Carlos, cara. Aí tu falou do... É, então... E ele assim, meio cabreiro comigo, meio... Meio cabuloso comigo, saca, meu? Eu fazia umas graças, assim, ele... Né? Meio seco, assim. Falei, filha da puta, né, meu? Falei, ô, é, é mesmo, né, Roberto Carlos, né? A gente não dá pra acreditar nas coisas que tem por aí, né, cara? As pessoas falam tanta coisa, né, né? Não é que falaram pra você que você tava lá com a Ana Maria Braga, lá e... Com a apresentadora famosa. É, com a apresentadora famosa, cara, né, meu? E você filmou lá roncando. Ele, ô, e quem te falou isso? Quem te falou isso? Eu falei, é a história que rola no Brasil, cara. Caralho, ele reagiu assim, né? É, 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 o Leon, ó, brincadeira, viu? Brincadeira, assim, cara. Que doideira, cara. Aí mudou, né? Dava pro vinho, ficou legal comigo, assim. Ah, é? Ah, é? Cara, chegou no fim do programa, eu tava pulando na cama dele, assim, cara. Do quarto dele, assim, cara. Nara, bom que deu um quebra-gelo ali, né? É. Mas ele reagiu muito... Salve o vejo, o vejo que salvou tua entrevista, cara. Caralho, então era real total isso, né? Sim, ele pirou.